Criei coragem pra fazer selagem no meu cabelo, vem comigo. Primeiro passo foi lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo e depois eu venho desembaraçando. Em uma vasilha eu coloco aqui o produto, eu vou usar essa selagem aí da Titanium Liss. Fiquei uma quantidade generosa aqui do produto e agora sim é hora de separar o cabelo. Como vocês podem ver, assim que tá a minha raiz. Tenho cinco meses que eu não faço selagem no meu cabelo, então eu tava precisando, mas como eu faço sozinha, gente, é muito cansativo. E como sempre eu não tinha luva aqui em casa, então eu fui na improvisação mesmo, peguei duas sacolinhas de lixo e rolei aqui na minha mão e vamos secar esse cabelo. Eu seco mais ou menos 90% do produto, gente. E agora sim, minha filha, bora colocar um banquinho pra sentar, esquentar a chapinha, separar as mechas, porque é aqui que o babado fica forte. Eu sou bem perfeccionista, eu pego as mechas finas pra poder deixar bem lisinho. Mas enfim, coloco uma playlist ali no fundo, quando eu vejo algumas horas depois, já terminei. Depois que o cabelo esfria, eu lavo com shampoo e condicionador, seco e esse é o resultado. Olha a raiz como é que tá maravilhosa, gente. Nos primeiros dias ele fica muito liso e escorrido, eu não curto muito. Então eu pego a chapinha, coloco as minhas pontas pra dentro, só pra poder encorpar mais o cabelo. E esse é o resultado da minha selagem em casa. Um beijão e até o próximo vídeo.